Receita é o dia dos pais que você quer? Tá bom, de arroz e de fraldinha. Hum, é muito bom. E o melhor, a gente vai gastar só 100 reais. Fraldinha. Olha que linda essa peça. Qualidades as carnes do Condor, cara, ó. Prometo que hoje é sexta, tem promoção de açougue no Condor. Isso aqui foi menos de 25 reais o quilo. Por isso que a gente consegue fazer comida barata. Em boa, teu pai merece. Uma panela bem grande. Pimenta. Coloca com o lado da gordura. Pra soltar bem. Sal. Fogo médio, dore dos dois lados. Bem dourado. Do outro lado também. Coisa linda, ó. Solta bastante gordura mesmo. Aqui não está o sabor, mas se for muita, você pode descartar a metade e tudo bem. Aproveita pra fazer aquela refoga. Cebola. Cenoura. Alho. Talos de salsinha. Refoga uns 3 minutos. Sal. Pimenta. Acabou meu louro. Cerveja. Eu usei uma IPA, mas pode ser escura ou até piuze. Passata de tomate. Água mistura pra aproveitar tudo. Sal. Volta a carne. Coisa linda, ó. Tampa. Fogo médio. Umas duas horas até a carne desfiar. Se quiser mais rápido, dá pra fazer na panela de pressão uma hora mais ou menos. Aprende muito do tamanho da carne, tá? Coisa linda. O cheiro. Será que está desfiando? Ficou garfo. E? Desfia bem. Perfeito. Adentro. Mistura bem. Pó. Mistura. Tampa. Fogo médio. 12 a 15 minutos. Pode experimentar? Quase. Um limãozinho. Ou, se você estiver no quintal. Isso aqui é o ouro. Queijo mussarela. Uma salsinha fresca. Tampa pra derreter. E tá pronto. Arroz de fraldinha. Pro dia dos pais. Em menos de 100 reais. Isso aqui é alimento de 6 pessoas. Tranquilo, viu? Todos os custos e ingredientes estão aqui na descrição. E aproveita e manda isso aqui pro teu pai. Pra mostrar pra ele o que ele merece. Se você chegou agora, me segue pra aprender várias outras receitas como essa. Você vai amar isso daqui.